Fala pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal e neste vídeo aqui vamos acompanhar... Na verdade, antes de falar que vamos acompanhar, ó, tô todo de vermelho. Aqui, ó, bermuda não é vermelho, mas pode-se dizer que é quase vermelho. E a camiseta eu tenho certeza que é vermelha. Tá meio pequena em mim, não me diga, mas a camiseta encolhou, não fui eu que cresci, não. E o boné eu tenho certeza que é vermelho. Então, pessoal, pra combinar que tá tudo vermelho, puxa ele aqui, puxa ele aqui... Oi! Então agora, neste vídeo eu vou fazer o unboxing desse carinha aqui do Nintendo Switch OLED que eu comprei. Sim, pessoal, eu comprei o Nintendo Switch OLED. Ai, eu quero jogar Mario Kart. Será que isso é motivo pra ter comprado o Nintendo Switch OLED? Não sei. Já joguei Zelda? Não. Já joguei aqueles jogos do Mario super bacanas aí? Não. Eu vou descobrir tudo isso aqui com o console. Infelizmente, eu sei que não dá pra descobrir muito assim, dela tão longe, porque os jogos aqui no Brasil são meio caros, né? A não ser que você desbloqueia, mas é uma coisa que... Nintendo, relaxa Nintendo, ninguém tá falando aqui em desbloquear, tá bom? Vou fazer o unboxing aqui e mostrar pra vocês todos os detalhes. E também o meu primeiro contato com o Nintendo Switch, porque eu nunca tive o Nintendo Switch, eu nunca peguei assim o Nintendo Switch pra jogar, assim, eu não sei como é a interface dele. E aí, eu decidi pegar o OLED, pessoal. Porque pesquisando os preços do V2 e o OLED, e vendo as diferenças que, em detalhes, o OLED é muito mais bem construído do que o V2, tem uma tela maior, tem uma tela, obviamente, como já diz o modelo OLED. Então, a diferença de preço, eu acho que vale realmente... A diferença é praticamente um jogo, se você for comparado o V2 pro OLED. Então, eu acho que é bem justo você guardar um dinheiro e investir no OLED, porque é praticamente a diferença de um jogo. Um jogo da Nintendo aí é 350 reais. Então, enfim, vou mostrar pra vocês todos os detalhes. Pessoal, comprei esse Nintendo Switch lá na loja da The Last Games Santa Efigênia. Vou deixar todos os detalhes aqui na descrição, salve aí pra todo mundo lá da loja. Galera, tem canal no YouTube, também vai estar aqui na descrição, beleza? Então, eu não sei exatamente, eu acho que eles conseguem enviar para outros estados. Então, se você estiver em outro estado, você consegue comprar e eles enviam pra você. Mas aí, entra em contato diretamente com eles, beleza? Pra confirmar todos esses detalhes, até porque esse vídeo não é patrocinado. Mas, enfim, como é uma caixa pequena, então eu já vou mudar a câmera e a gente já vê aqui a caixa do vermelhinho aqui pra ver se o bichinho é tudo isso mesmo. Lembrando que é todo branco, ao menos a dock parece que é branca. Eu não desembalei, então eu realmente não sei, beleza? Mas, enfim, eu vou abrir ele aqui, tem algumas configurações iniciais pra fazer e eu mostro todos os detalhes pra vocês, beleza? Então, vamos lá. Tá na mão, galera. Agora vamos fazer unboxing dessa belezura aqui desse Nintendo Switch ou Legend. Quem diria, hein? Vamos lá. Então, aqui, bem-vindo à família Nintendo. Salve, Nintendo! Agora eu sou um nintendista oficial aí juntamente com vocês. Brincadeira, eu sou sonista, tá? Então, vamos lá. Aqui é o console. Vamos primeiro ver aqui, né, o que tem aqui dentro da caixa. Aqui é os Joy-Con. Eu não sei exatamente se eu vou me adaptar, mas, sei lá, parece que é bom pra jogar o Joy-Con. Não sei. Vamos ver depois que eu montar no console. Aqui é a dock. Pra falar a verdade pra vocês, eu nem levantei ela ainda. Primeira vez que eu tô levantando. É branca a dock. A gente já vê isso. O que temos aqui dentro? O que é isso aqui? Fonte. Misericórdia, a fonte é pesada. Olha, a fonte, pessoal, eu não gostei muito não, viu? Porque essa fonte lembra a fonte de um Super Nintendo que eu tenho aqui em casa. É uma fonte muito grande. Ela é USB-C. Mas ela é que voltagem essa fonte aqui? 12 volts? O que é isso aqui? Deixa eu ver agora. Qual é a voltagem desse bicho? Fonte da Nintendo aí que vocês estão vendo. Não sei se a iluminação tá boa, porque tá de noite. E aqui, cadê a voltagem da fonte? Que agora eu fiquei curioso. É uma fonte de... Uma fonte de saída 5 volts, 1.5 amperes. 5 volts, 1.5 amperes. Só que, não, saída aqui, ó. Saída, eu tô me enganando, cara. Tô me enganando. Saída 15 volts. Se eu ligar esse trem aqui no meu celular, eu vou torrar meu celular. Vai carregar o celular com o carregador da Nintendo pra ver. Cabo HDMI, muito bom. Bem Molex, bem... É... Gostei. É um cabo bem flexível. Tá aí o cabo HDMI da Nintendo, beleza? Agora vamos para o próximo aqui. Que é... Esses dois trem aqui que eu vou descobrir rápido. E é três. Já vou descobrir o que que é isso. Então isso... Ah, isso daqui é pra colocar do lado no Joy-Con. Isso aqui é pra encaixar do ladinho ali do Joy-Con pra... Sei lá. Pra fazer alguma coisa. A gente vai descobrir isso agora. Deixa eu pegar um Joy-Con e a gente já testa. Como eu não vou jogar jogos de luta, então eu acredito que eu não vou destruir o Joy-Con jogando Mario Kart, né? Como é que é que encaixa esse trem aqui, ó? Deixa eu ver o trilho aqui. Encaixou. De primeiro acertei, hein? Quase. Então tá aqui. Tem uns botões aqui. Pessoal, agora como que tira? Já vi esse. É aqui que tiro, né? Se não é aqui que tira, eu me lasquei. Aperta aqui e separa. Parece que isso aqui é um botão. Sei lá o que é. Eu não sei separar esse treco, não, mano. Pelo amor de Deus. Como é que separa isso? Lascou. Não sei, galera, agora como é que separa. Eu vou ter que... Tem algum botão lock, alguma coisa? Já fiz merda. É, típico meu. Eu vou descobrir como é que... Como é que... Peraí. Retomando o vídeo, depois desse sufoco inicial aqui com o Nintendo Switch. Então, eu vou encaixar aqui pra vocês verem. Eu descobri que tinha uma trava aqui, né? Eu tinha por ventura. Eu acho que eu travei ela. Sei lá o que que eu fiz aqui. E aí, mesmo pressionando o botão, ele não baixa. Então, no caso, eu tenho que liberar essa trava. E aí, ele vai baixar. Não, subir. Ele vai correr normalmente. Então, eu não sabia disso. Já foi o primeiro sufoco aqui com o Switch. Ah, aqui tá os Joy-Cons. Beleza? Os Joy-Cons. Aqui é um botão. Não é aquele gatilho, Playstation, que você tem pressão e tals. Então, é só botão mesmo. Os analógicos, ao princípio, parece bem satisfatório pra mexer. E é isso. Fonte, cabo. Já mostrei isso tudo pra vocês. Agora, vamos mostrar a dock, beleza? Então, pegar a dock aqui pra gente ver. Muito bem embalada. E a dock tá aqui. A dock Nintendo Switch. No caso desse daqui, é branco. Vou ter que cuidar pra não pegar muita sujeira. Porque branco, sabe como é, né? E aqui, bem fácil de remover. Aqui eu já tinha visto alguns vídeos. Então, eu sei que aqui é o HDMI. Aqui é a fonte. E aqui é um cabo de Ethernet, pra você conectar a internet via cabo. Mas eu acredito que eu vou usar o Wi-Fi mesmo. E vou fechar agora aqui. É bem simples a tampa, bem prático. Aqui embaixo é tudo emborrachado. Aqui dentro também, ó. Tem bastante proteção de borracha. Aqui e aqui. Pra, acredito que não riscar a tela ou a parte traseira do console. E aí, é isso, tá galera? Ali embaixo é o conector onde o Nintendo vai fazer o feixe lá. E agora, vamos ao que interessa, que é esse daqui, que é o Nintendo Switch OLED. Ah, e aqui na dock, eu acabei de encontrar, pessoal. Tem mais duas portas USB aqui. Desse lado, não. Só duas portas USB aqui, beleza? Então agora, Nintendo Switch OLED. Vamos lá. Vou ligar ele aqui. Ele já tá com uma película de vidro aplicada, que a loja me deu. Enquanto ele tá iniciando aí, eu vou pegar isso daqui que eu esqueci de mostrar pra vocês. Mas é como se fosse um controle. Deixa eu ver como que funciona. Isso daqui não tem nenhuma trava não, né? Pra me zoar de novo. Igual foi o outro adaptadorzinho lá. Então, aqui, pessoal, ó. Caixa o controlinho certinho. E aí, eu consigo jogar dessa forma. Parece satisfatório. É pequeno, pra falar a verdade pra vocês. É pequeno em comparado aí pra quem joga em PlayStation. Então, é realmente pequeno. Mas é satisfatório. Acredito que vai ser bem legal jogar. Não sei como liga esses Joy-Cons. Eu não sei se eles têm um botão que liga. Então, não me pergunte. Não sei se acende algum LED aqui. Sei lá como que funciona. A gente vai descobrir ainda, beleza? Agora, só pressionar o botão. Não tem nenhuma trava sacana, não, né? Tem, não. Só pressionar o botão aqui. E é isso. Deixa eu remover. E agora, vamos para o Nintendo Switch. Que ele tá pedindo algumas coisas ali. Primeiramente, eu vou mostrar pra vocês os detalhes dele. Que ele tem essa parte aqui pra ficar em pé. E ela é totalmente ajustável. Olha só a dobradiça dela como é. Na verdade, é de plástico. É de plástico. Mas, tem que ter cuidado, né? Obviamente. E aqui, cartão SD, beleza? É, alto-falante na parte de baixo. Alto-falante aqui na parte de baixo. Conector pra conectar na dock. Aqui em cima, saída de ar. Botão de volume. Power. Fone. Entrada do cartucho. Pra colocar o cartucho, já que Nintendo Switch é cartucho. E é isso. Vou colocar ele aqui na mesa. E vou conectar os Joy-Cons. Assim, conforme ele está solicitando. O Joy-Con é bem satisfatório conectar, viu? É bem suave a conexão do Joy-Con. Gostei. Então, conectei o Joy-Con. E agora, o que tem que fazer aí? Ele tá travado? Não, esse daqui não tá. Tem que tomar cuidado. Pronto. Fez o clique. Deixa eu ver se esse daqui fez o clique. Eu acho que ele não fez também, não. Boa. Agora fez o clique. É touch aqui? Olha que legal, cara. E aí, deixa eu fechar aqui. Atrás. Selecionar idioma. Nossa, é bem satisfatório mesmo. Mas, galera, eu vou falar pra vocês, viu? Tem que ter um baita cuidado aqui. O medo de derrubar esse daqui no chão. Não tem nenhum lugar pra pendurar uma cordinha no pescoço. Eu sou meio atrapalhado. O medo de derrubar no chão. Fala pra mim. Então, vamos lá. Português. Deixa eu colocar aqui onde eu estou. São Paulo. Data. Eu regulo depois pela internet mesmo. Assim que eu conectar na rede. Conectar a TV mais tarde. Desencaixe o Joy-Con do console. Então, vamos lá. Deixa eu abrir. O bom é que ele ajusta, olha. Bastante, então. Agora, ele está pedindo pra eu desconectar o Joy-Con. Joy-Con. Desconectar com cuidado, né? Pronto. Desconectei. E agora? Próximo com o botão analógico. Aperte o A. Caraca, da hora. Olha que ligado. Agora, ele ligou, hein? Show, mano. Bem satisfatório o touchscreen dele. Então, cada detalhe aqui do Nintendo Switch é realmente impressionante. É muito bonito esse Nintendo Switch OLED. Eu acredito que vale muito a pena o investimento. Aliás, ao invés de comprar o V2, comprar o OLED justamente pelo acabamento do console. É muito satisfatório ter um console muito lindo desses. Não que o V2 não seja bonito, porque com certeza ele é. Mas esse daqui é muito mais bonito do que o V2. Sem sombra de dúvidas. E tem uma tela muito melhor. Agora eu vou colocar... Eu vou fazer um corte, que eu vou colocar a minha conta. Conectar o Wi-Fi aqui de casa. Ver se eu consigo baixar algum jogo, alguma coisa. Eu acredito que eu não vou conseguir jogar nada online. Eu não sei se tem jogos free to play que você não paga pra jogar. Eu ainda vou ter que descobrir tudo isso aí. Coisas que eu não sei do Nintendo Switch. Não sei nem se paga pra jogar Fortnite aqui. Então, daqui a pouco eu retomo aqui pra gente testar agora ele na televisão. Retomando aqui o vídeo, vocês podem ver aqui os detalhes do Nintendo Switch. Que realmente é um console muito lindo. Já consegui instalar um jogo aqui, free to play, Fall Guys. Eu acredito que dá pra jogar, eu não tenho certeza. Tô instalando Fortnite porque eu não tenho outros jogos comprados aqui na minha conta da eShop. Eu só tenho a conta. Uma coisa que eu achei muito interessante é que você consegue... Eu vou até mostrar pra vocês aqui. Você consegue habilitar o áudio Bluetooth. Ou seja, o som do Nintendo Switch tá saindo ali na caixinha de som diretamente. Justamente porque ele tem essa função. Isso daqui eu achei muito legal. Agora, vamos testar a dock. Ver como que funciona. Aparentemente, já conectei os cabos aqui. Que é os cabos de alimentação, que é a fonte. E o cabo HDMI. No caso da fonte, eu achei o cabo dela um pouquinho ruim. Eu achei muito curto. Agora, deixa eu só desconectar com cuidado aqui os Joy-Cons. Vamos conectar aqui a dock, o switch na dock. Eu acho que já tá. Já é pra exibir alguma coisa aí. Prontinho, galera. Então, já tá aí na televisão agora, no monitor no caso. Conectar aqui os Joy-Cons no controle. E agora eu posso jogar pela tela aí. Tá aí. Estamos jogando já. Agora, se vai conseguir conectar, eu não sei. Mas esse jogo é free to play. Acho que não precisa pagar a Nintendo Online pra poder jogar ele. Eu acho, né? A gente vai descobrir isso agora. Ih, já caiu pra outra tela estranha aqui. Pelo jeito, tem que pagar. Ou não? Não. Ah, eu vou ter que vincular uma conta da Epic aí. É uma questão complicada. Tem que pôr e-mail, senha. Mas enfim. Vamos desconectar. Deixa eu colocar fechar aqui. Eu acho que talvez... É, ele vai ficar nessa tela principal. Não dá pra iniciar o jogo realmente. Porque eu preciso vincular a conta da Epic Games. Vamos testar aqui a versatilidade. Tirar aqui da dock. Tá aqui rodando o jogo lindamente, como vocês veem. Vou colocar na dock de novo. E... O jogo já é automaticamente transferido para a tela da TV, do monitor ou o que você estiver utilizando aí para reproduzir o jogo. Beleza? Então, questão a isso. Funcionou aqui lindamente. Eu adorei essa versatilidade aqui. Enfim, pessoal. Deixa aqui nos comentários qual a sua opinião. Esse é um vídeo de unboxing, primeiras impressões aqui do console. Já que eu nunca tive contato com um. Esse é o meu primeiro contato. Gostei. Tá aprovado. Gostei muito do console. Obviamente aí, como eu quero jogar online. Então, pra mim, vale a pena assinar ali o Nintendo Online. Adquirir o jogo. Que eu quero jogar o jogo Mario Kart 8 Deluxe Online. Mas, pra quem não quer jogar online, sabe que os jogos é meio caro, né? Então, sempre tem um jeitinho, nada republicano aí. De conseguir colocar uns jogos aí no seu console. Mas, no meu caso, o console vai ficar bloqueado original. Eu vou comprar, assim que possível, o jogo Mario Kart 8 pra matar. Matar a saudade, porque eu nunca joguei. Já joguei no emulador, mas não é a mesma coisa. Então, agora vou jogar, desfrutar aqui direto no console, beleza? Se você também tem o Nintendo Switch. Se você tem dicas de jogos pra me jogar. Que não seja um Pokémon, porque eu não gosto de Pokémon. Deixa aqui nos comentários. Qualquer dúvida, você pode me mandar lá no Instagram. Que está na aba sobre do canal. É isso. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado, valeu. E fui!